Memórias de um Menino de Negócios, hoje no Caso Verdado. Meu pai falou que esse pranto que não vai ficar maior do que ele. Também com o Danoninho, o que é que ele queria, hein? Quem quer esse? Quem usa cabeça, prefere Danoninho, aquele que vale por um bifinho. O João, o que você está fazendo? Estou fazendo pose, Vanessa. Pra quê? É que agora eu virei com firinhas. Figurinhas, Fufão. Isso mesmo, olha aqui. E eu estou dentro de todos os pacotes dos produtos Coriapache. Balas e biscoitos? É, você come as gostosuras e ainda me levam pra casa. Fufão, cadê você? Ei, estou aqui, vem me pegar. Biscoitos Cori, balas e apache com figurinhas do Fufão pra você. Em Nepomuceno, Dodó Móveis. Móveis e eletrodomésticos em geral. Os menores preços da região. Tudo à vista ou cinco pagamentos sem juros. Dodó Móveis. Abracadabra. Opa! Páscoa Cadabra. Páscoa Cadabra é a Páscoa Mágica da Evelyn. Você ganha um quebra-cabeça e come o melhor chocolate. Colabra! Opa! Ice Kiss! Móa. Páscoa. Móa. Paaz! Páscoa Cadabra. O macarrão Mirai é diferente, é diferente porque não quer concorrer com ninguém do mercado. Ele quer apenas satisfazer ao paladar mais exigente, o seu. Macarrão Mirai, da terra do pequenino Mirai. Doce promoção de verão, Dia Tio. Continua o show de preços baixos na drogaria americana. Veja esta oferta, Dia Tio, grande apenas 2.749, drogaria americana barato mesmo. Ufa, o sol está com calor? Eu? Imagina! Posso saber por quê? Estão chupando balas geladas, Ice Kiss. Você quer? Claro! Então toca! Ice Kiss com figurinhas do futebol para você. Magias, ilusões, Sessão da Carte. Você foi escolhido por Alá para restaurar a justiça. Este é o sinal de Alá, a estrela de Damasco. Com a ajuda de três feiticeiros, o príncipe Hassan tenta recuperar a seta de ouro. Sessão da Carte, nesta terça, depois de Elas por Elas. A Carte, nesta terça, depois de Elas por 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 Elas.